Olá pessoal, muito boa tarde a vocês, você está no canal Transporte Metroviário, quem fala com vocês é o Marcos Paulo, trazendo mais um vídeo para o canal, tá ok? Hoje é quinta-feira, dia 21 de março de 2019, tá? Antes de começar, eu quero dar um recadinho para você, se inscreva em meu canal, se você é novo ou nova por aqui, deixe seu comentário, compartilhe com seus amigos, dê um like e toque no sino para receber as notificações para você ficar sabendo assim que um vídeo meu for publicado, tá? Então vamos lá, eu quero falar de um fato que aconteceu hoje na estação da Praça do Relógio. Para quem não sabe, sou usuário do metrô há seis anos, há seis anos que eu sou usuário do metrô de Brasília, desde o dia 4 de fevereiro até hoje. Pois bem, o que aconteceu foi o seguinte, uma usuária do metrô saltou da plataforma, de uma das plataformas da estação praça do relógio, para encontrar um objeto caído nos trilhos. Trata-se de um relógio, né? Eu não sei qual era o tamanho do relógio que tinha caído ali, mas só sei que era um relógio. Enfim, desculpa aí pessoal, não gosto de passar dedo no nariz, isso é feio demais. Enfim, ela não conseguiu sair dos trilhos. Tanto que uma outra passageira, aliás, uma outra usuária que viu a cena, né? Disse que ela não conseguia sair, não sei se é subir ali naquele lugarzinho lá. Não sei como é, não sei se é na Brita ali, não sei como é que é. Eu nunca dei uma olhada, nunca pisei os pés ali e nem quero pisar. De jeito nenhum, né? Enfim, aí o agente da estação, o sistema de energia foi desligado, um agente da estação foi chamado e pra tentar socorrer ali a usuária que estava tentando ali subir ali para os trilhos, tá ok? Não afetou a circulação de nenhum dos 32 trans do metrô, graças a Deus. A energia deve ter sido desligada por alguns minutos, depois reestabilizada, né? Eu não sei como é que ficou isso aí. E ela não se feriu e deve ter conseguido subir ali e deve ter conseguido achar o relógio, tá ok? Então, eu quero dar uma dica pra você que é usuário do metrô de Brasília. Preste atenção. Quando um objeto, quer seja relógio, quer seja um smartphone, quer seja qualquer outra coisa, cair ali nos trilhos, você não trate de pular ali. você não faça o favor de pular ali da plataforma de qualquer estação do metrô pra encontrar alguma coisa. Chame um agente da estação e aí vai correr tudo bem pra você e você não vai ter nenhum problema, né? Há alguns anos atrás, me parece, que eu fiquei sabendo, que um cachorro foi resgatado dos trilhos, né? Em uma... eu não sei se foi na... naquele grande túnel lá, que faz ligação a partir da... da... como é que é, gente? É, a partir da... depois da estação Asa Sul, né? Lembrei aqui. Desculpe. E aí, me parece que o metrô teve que... que punir administri... administri... administriva... administrativamente, não sei como é que ficou isso aí, né? Mas, enfim... não me vem... não me convém entrar em detalhes, né? porque isso já passou, são águas passadas, mas eu quero repetir de novo para você, quando acontecer uma coisa dessas, chame um usuário, um agente da estação, um usuário do metrô, essa foi boa, se bem que pode até ajudar, mas a melhor coisa a se fazer é chamar um agente da estação para te ajudar, para socorrer, para que nenhuma coisa aconteça, um desastre aconteça, então é isso aí, se você gostou desse vídeo, clique em gostei, compartilhe com os amigos, e aí você vai estar ajudando no crescimento deste canal, tá ok? Um grande abraço, até o próximo vídeo, e fiquem todos com Deus, até lá!